Mãe, meu anjo, hoje eu só tenho a agradecer. Agradecer a Deus primeiramente por ter enviado um anjo à terra antes que eu aqui chegasse. E o fez apenas para me receber em teus braços. Agradecer a você, mãe, meu anjo, por ter passado nove meses esperando com tanto amor e carinho a chegada de alguém que te fez perder noites e noites de sono enquanto eu crescia em teu ventre e preparava para conhecer o mundo. Até então, desconhecido por mim. Agradecer a você que mesmo depois de ter sentido tantas dores durante a minha chegada me recebeu em teus braços me oferecendo o primeiro alimento onde a fonte, mãe, era você. Alimento esse que, além de me sustentar, me garantiu proteção enquanto eu desenvolvia meu frágil e indefeso corpinho. Agradecer por passar várias noites acordada enquanto eu trocava o dia pela noite porque eu queria olhar para você acordada me dizendo palavras que só nós entenderíamos. E você mesmo com tanto sono cantava uma canção para que eu pudesse acalmar e voltar a dormir. agradecer a você por me ensinar a dar os primeiros passinhos e me encorajando a continuar caminhando. agradecer por me ajudar até mesmo na troca dos meus primeiros dentinhos. Como posso me esquecer desse maravilhoso anjo? E é por isso, mãe, e muito mais, que hoje eu só tenho a agradecer e te parabenizar pelo seu dia. Se bem que, na minha opinião, todos os dias é dia de comemorar por você existir em nossas vidas. Parabéns, mãe. Parabéns pelo seu dia. Te agradeço por ser o meu anjo. Feliz dia das mães. Obrigada por tudo.